Feliz, 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 Valeu Stefano! Uh! Obrigado! 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 Vamos passear? Olha aqui, olha! Olha onde o tio! Olha quem está aqui! Olha o peixinho! Olha o peixinho! Olha o peixinho em b cuexinho! Olha o peixinho aqui! Vem... Olha aqui! Uno! Uno! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.